Matéria agora do Alfredo Neto, mais uma residência invadida, furto em residência, hein Alfredo? Conta pra gente. Um homem de 48 anos teve a casa invadida e vários pertences furtados no finalzinho da tarde de ontem. Por volta das 5h30, o homem de 48 anos chegou do trabalho e ao entrar em sua residência percebeu que a porta da cozinha estava arrombada. No imóvel, os ladrões haviam levado um televisor de 42 polegadas, uma bicicleta Caloi 10 e vários mantimentos que ele tinha na geladeira. O homem procurou a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e registrou o boletim de ocorrência. Agora, a polícia tenta localizar quem é o marginal que invadiu a casa situada na rua Angelina Tebbit, no bairro Santa Luzia, e fez o limpa na casa desse trabalhador. Denúncias podem ser feitas no telefone 190 e também nas delegacias de Polícia Civil.